belezinha boa tarde para todos estamos aí para tentar ajudar os nossos amigos aí tentar resolver é para quem nunca jogou o truques mp online aqui não sabe baixar vamos estar tentando mostrar como eu disse né também não sei muita coisa mas vamos lá vamos entrar aqui no truques mp você pode botar lá mp truques ou truques mp vai dar no mesmo vamos estar entrando aqui você vai vir aqui na parte de registro vai vai aparecer essas mensagens aqui você vai ler tudo certinho não precisa clicar em nada aqui se você tiver o jogo original e ts2 e a ts da steam original não precisa clicar nada aqui só vai mexer aqui beleza você vai vir aqui vai aqui vai clicar em cima e aqui é na parte que e aqui é na parte que você vai colocar o seu nome de usuário que você entra na team todo dia e a sua a a sua senha da steam beleza assim que você colocar o nome de usuário e a senha da steam você vai aparecer você vai colocar aqui iniciar a sessão e aí você vai mas antes de vir para cá você entra no e-mail que você cadastrou na steam beleza é o e-mail que você colocou na steam depois que você tiver logado no e-mail que você cadastrou na steam você vai vir aqui aí sim aí você vai deixa o e-mail aberto vem faz aquela aquela parte que eu mostrei lá atrás até na hora que você chegou aqui você vem aqui coloca o nome de usuário a senha da steam e coloca iniciar a sessão a steam vai te enviar um código e vou fazer aqui para mostrar melhor e aqui para mim deu erro moçada porque eu já tô já e lá no mp já é cadastrado beleza tá aqui ó desculpe mas seu steam já está associado aí como eu disse vai entrar lá na parte e aí você vai botar seu nome de usuário sua senha e a steam vai mandar o código por seu e-mail e vai pegar esse código vai voltar lá de novo e vai colar e bota enviar aí a a steam vai liberar e você vai conseguir ter o acesso o aplicativo para ser instalado no seu pc beleza e aí você vai ter aquele processo de marcar o jogo original negócio assim e você vai que é baixar vai em download depois que você conseguir para baixar lá vai aparecer que o launch e espera baixar direitinho extrai vai aparecer o aplicativo você vai instalar normal no pc e depois de instalado depois do aplicativo está instalado você vem aqui no truques mp clique em cima vai aparecer um monte de coisa aqui para você é baixar e você bota para instalar espera instalar tudinho depois que tiver tudo instalado vai ataque o launch do ats do ets 2 beleza assim que tiver tudo certinho para instalar dinho você vai crie aqui em cima um dos dois e vai atrair no jogo e aqui você bota o seu e-mail o beleza que você cadastrou lá no no truques mp e a senha também que você fez no truques mp beleza e depois que tiver aqui você vai escolher os servidores mas como você vai entrar a primeira vez e não vai aparecer servidor nenhum vai ter o nome de troço escrito você vai baixa 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 até chegar lá no final e vai aparecer um aqui do lado direito você clica no algumas coisas de escrito do lado direito aqui eu não sei inglês né e vai ter aqui depois se baixar 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 até chegar lá embaixo vai vai aparecer o botão azul não sei você clica onde está escrito no lado direito clique em cima vai aparecer o servidor depois que apareceu o servidor você escolhe o servidor que você quer jogar clica lá no um dos seus perfis e só jogar online beleza espero ter ajudado aí não sei explicar muito bem mas estamos aí tranquilidade pura então forte abraço e tudo de bom fui